Toma, preste a atenção, a dança nova é a cara do verão Toma, preste a atenção, a dança nova é a cara do verão Toma, preste a atenção, a dança nova é a cara do verão Toma, preste a atenção, a dança nova é a cara do verão Toma, preste a atenção, a dança nova é a cara do verão